Vai te embora, Juveneto, vai pra lá, rapaz Não rasga o lixo, não, rapaz, esse é o meu educado Vai, vai, vai Vai bola, rapaz Não acredito, não, vai lá, ó Ei, rapaz, vai te embora, moço Não que pode Aí, ó Tá tangendo aí pra não rasgar o lixo Deixa eu ver o que tá escrito aqui Espelho quebrado, ó, meu irmão Jumentinho, por favor, você pode ter a bondade De se retirar daqui, de parar de rasgar o lixo De sacar o lixo, aí Vindo ver, ó Bora, Jumentinho, vai embora, rapaz Como é que pode, rapaz Espere o cabra Jumento maducado, aí ele tá comendo a castanhola Aí, rapaz Tá bom, como é seu carro Rapaz, não sei não Sei que o Jumento tá querendo rasgar o saco do lixo aqui, ó Isso aí não pode deixar rasgar, porque senão Quando o carro do lixo passar Rapaz, vai pra lá, rapaz Você não tá vendo que isso aqui é por causa do lixo Vai ser lixo, não coma lixo, não faz mal você E aí, garoto Beleza Aí, ó, rapaz Respeitou Chegou o torcedor do Fortaleza Aqui, aí Rapaz Até o Jumento tá respeitando o torcedor do Fortaleza Valeu aí, meu amigo Obrigado, hein Posso botar na internet? Posso? Pronto Camisa 10 aí, rapaz Resolveu o problema Pronto O Jumento não ia embora Foi só chegar o torcedor do Fortaleza Ele saiu fora, ó Vamos botar agora, agora Vamos botar agora